Oi, gente linda! Nosso primeiro vídeo de 2021! Normalmente eu faria um vídeo de metas, não é mesmo, gente? Mas, como eu fiz no ano passado e não realizei basicamente nenhuma delas, por motivos óbvios de pandemia e tal, 2020 foi um ano muito difícil, então vou manter o meu vídeo de metas do ano passado exatamente igual para esse ano e vou começar o ano com outro tipo de vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar tendências da moda que eu vou trazer de 2020 para 2021 e tendência que eu vou abandonar onde eu acho que ela merece ficar, no caso, no passado. Antes da gente começar esse vídeo, vou fazer aqui um pedido de ano novo. Reza linda que se você se inscrever nesse canal, o seu 2021 vai ser muito iluminado, muito feliz, muito cheio de bom humor. Se você já é inscrita, deixa o seu like no vídeo que me ajuda pra caramba. E é isso, gente! Vamos ao vídeo de hoje, então! Bora! Vou então começar com as cinco tendências que eu vou trazer de 2020 para 2021 e vou continuar usando muito nesse ano porque foram tendências que me agradaram demais. A primeira delas é a manga bufante. A manga bufante, gente, ou a manga princesa, depende do tipo de manga, mas é uma manga que eu amo muito, eu acho que valorizou muito, eu gosto bastante desse estilo mais romântico, porém com uma pegada um pouco mais moderna, né? Então é um romântico moderno. Ao mesmo tempo, eu acho que a manga bufante ou a manga princesa, elas ajudam a aumentar a parte de cima do corpo, o que eu acho que num look, assim, visualmente fica muito imponente. E eu gosto bastante desse resultado visual aí de imponência, sabe? De força, de poder. Então assim, ó, pra mim, mangas bufantes reúne o que eu mais gosto, que é poder e romântico. É isso. Amei mangas bufantes, vou com certeza usar muito em 2021. A segunda tendência é a polêmica, a maior polêmica da moda de 2020. O short Godet Jeans. Gente, ó, rolou toda uma polêmica, eu descobri que muita gente não gosta do short jeans Godet porque ele aumenta a região do quadril e isso é uma baita de uma gordofobia, tá? Porque não tem nada de feio em aumentar, isso daí é uma coisa que criaram na sua cabeça pra te botar ali, ó, dentro dos padrões estéticos de magreza. Então esquece isso. E eu sou muito, muito, muito fã do short Godet Jeans. Inclusive, estou usando o meu neste exato momento, o meu short Godet Jeans, tá? Porque eu acho a modelagem extremamente confortável e pra quem tem quadril grande e coxas grossas que nem eu, o short Godet, ele é uma modelagem que acompanha o formato do meu corpo, concorda? Então, de fato, é um short jeans que não me amassa, que eu não me sinto amarrada, que eu não me sinto ali presa, é um short muito, muito, muito confortável. Mas eu não acho que ninguém é obrigado a gostar de nada nessa vida. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz pra modelagem, mas é o que eu digo, né? Torça o nariz aí da sua casa e, ó, não gostou do que viu? Vira a cara. Eu vou continuar usando o short Godet porque amei muito, achei muitos bonitos e muito confortável pro corpo gordo. A terceira tendência que eu vou trazer pra 2021 é roupas com tecidos confortáveis, modelagens confortáveis e que às vezes lembram até um pisominha, tá? Não necessariamente a roupa é pijama, até porque são roupas às vezes caras e tal, mas são roupas que elas têm um toque de tecido mais gostoso, um toque mais confortável na pele. A modelagem às vezes é mais solta do corpo, as partes de cima às vezes têm elástico, aqui também mais confortável, então tudo tem mais elastano. São roupas que de fato foram pensadas para o conforto. Como em 2020 a gente teve essa situação aí de isolamento, que as pessoas trabalharam mais de casa, ficaram mais em casa, as marcas começaram a prestar mais atenção nesse momento aí de conforto no lar, mas sem perder a beleza. O que resultou em um monte de conjuntinho, um monte de peça, um monte de looks bem bonitos e muito, muito gostosos de usar. Eu acho que conforto deveria sempre ser tendência, eu acho que a gente sempre deveria pensar o nosso look como um look bonito e confortável para o nosso corpo, sabe? Sem apertar, sem esmagar, sem dobrar, sem machucar. E essa pegada aí meio de pisama fashion, de fato funciona muito e eu sou apaixonada, com certeza eu vou levar provavelmente para o resto de minha vida, tá? Quarta tendência que trago de 2020 para esse ano, porém trago todos os anos porque gosto muito, é uma das minhas estampas favoritas, é o Animal Print. E o Animal Print, gente, especificamente, eu gosto bastante do de onça, mas eu gosto de todo, zebra, tigre, eu gosto de todo o Animal Print, tá? Pintinhas, eu gosto de todo o Animal Print, assim. Mas eu peguei aqui uns exemplos de estampa de onça, por quê? A oncinha é uma estampa que ela vai ver em tanto, que já é um clássico. Então, assim, tá na tendência de novo em 2021, foi tendência em 2020, então nem sei dizer se é alguma coisa que de fato saia de moda algum dia na vida, mas com certeza é uma estampa que eu vou usar em 2021, em absoluto, porque eu tenho muita roupa com Animal Print e gosto muito, acho que dá todo um tchararã ali, deixa o look mais complexo, deixa o look mais interessante, e na maioria das vezes deixa o look bem mais fashion. E por fim, uma estampa que surgiu no meu armário em 2020, foi uma estampa que foi uma tendência em 2020, e que eu amei de paixão, adotei pro meu armário e não quero mais tirar, que é o xadrez grid. Xadrez grid, a gente falou disso em alguns outros vídeos, mas é aquele xadrez que parece uma grade, por isso que tem esse nome, xadrez grid. Então, é um xadrez que ele é um pouquinho mais delicado, porque as linhas normalmente são bem fininhas, é um xadrez que ele não tem aquela cara de inverno, que nem os outros xadrezes, né? Tipo, Príncipe de Gales, ou até mesmo o Vichy, às vezes, tem uma carinha um pouco mais de verão, mas ainda assim, bem caricato, né? O xadrez grid, ele não traz essa pegada, nem retrô e nem invernal. Ele é um outro tipo de xadrez. Então, eu gosto bastante, porque é uma estampa que é chique, elegante, moderna, descolada, e ao mesmo tempo passei aí por todas as estações do ano, sem ser caricata. Amei o xadrez grid, está com certeza no meu armário pra 2021, provavelmente pra sempre. E pra finalizar o vídeo aqui, a estampa que vou deixar em 2020, o tie-dye. Gente, me despeço com amor, mas não quero mais tie-dye em 2021. Assim, nada contra, inclusive tenho roupas, mas é que o tie-dye, pra mim, Juliana, tá, gente? Não quer dizer que você não possa mais usar tie-dye nem nada, mas é que eu acho uma estampa meio cansativa, sabe? Quando você se repete muito, quando você olha muita coisa com a mesma estampa, às vezes ela fica cansativa pra mim. E eu acho que o tie-dye, acima de qualquer outra estampa, é bem cansativa pros meus olhos, tá? E pro meu estilo também, porque eu acho que o estilo da estampa tie-dye não tem muito a ver com o meu estilo, sabe? Meu estilo é mais romântico, às vezes um pouco mais exagerado, mais dramático, e o tie-dye é uma coisa meio, né, gratiluz, enfim. Não é muito meu estilo. Eu até consegui usar umas estampas tie-dye, e obviamente, gente, que não quer dizer que eu vá enfiar essas peças que eu tenho tie-dye no fundo do armário e nunca mais tirar. Óbvio que elas vão sair do armário ao longo de 2021, né, gente? Porque roupa não é descartável, no caso. Mas quer dizer que provavelmente é uma estampa que eu não vá usar com tanta frequência, ou provavelmente eu não vá conseguir combinar tantos looks, e com certeza não vou comprar nada novo. Porém, eu vivo pagando minha língua, então assim, né, não é uma promessa, tá? É só um grande provavelmente. Aqui até mesmo porque é dia 4 que eu estou gravando esse vídeo, então eu não sei, não sou adivinha do futuro, apesar de estar aqui, ó, se é descristal, tudo, eu não adivinho futuros. Então isso aqui, ó, é só uma projeção que eu imagino pra 2021. Porém, gente, eu ainda nem fiz o vídeo de tendências desse ano, então a gente nem sabe ainda o que vai surgir, não é mesmo? Vou fazer essa pesquisa e trago esse vídeo pra vocês. Agora eu quero saber aqui de você, o que que você vai trazer de 2020 pra 2021 e o que você vai deixar no lugarzinho que merece ali, ó, no passado. Me conta tudo aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, gente, é de graça, e a gente vai se ver juntas esse ano, ficar aqui, ó, todo mundo de bom humor, feliz, alegre e contente. E é isso, gente. Me conta tudo aqui nos comentários. Deixa o seu joinha. E a gente se vê na próxima. Um lindo 2021 pra vocês, que seja um ano de muitas coisas incríveis, principalmente a vacina. Venha, vacina. Aguardamos. É isso, gente linda. Beijos gigantes no coração e fiquem bem.